As mina da favela, elas dão um esculacho Quando desce pra pista, quando desce pra pista Quando desce pra pista Elas vão roubar teu macho Elas são bravas, elas sarneiam, ela vai e pega mesmo Ela vai roubar teu macho e vai ficar por isso mesmo Elas são bravas, elas sarneiam, ela vai e pega mesmo Ela vai roubar teu macho e vai ficar por isso mesmo Ela vai roubar teu macho e vai ficar por isso mesmo Seja da prima, da vizinha ou da melhor amiga Essas minas são perigo, essas minas são bandidos Tá vendo aquelas minas ali? Muito, 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 muito cuidado, hein? Muito, muito, muito cuidado Tão banjão, 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 banjão As mina da favela, elas dão um esculacho Quando desce pra pista, elas vão roubar teu macho Elas vão roubar teu macho Elas vão roubar teu macho Elas são bravas, elas sarneiam, ela vai e pega mesmo Ela vai roubar teu macho e vai ficar por isso mesmo Elas são bravas, elas sarneiam, ela vai e pega mesmo Ela vai roubar teu macho e vai ficar por isso mesmo Ela vai roubar teu macho e vai ficar por isso mesmo Seja da prima, da vizinha ou da melhor amiga Essas minas são perigo, essas minas são bandidas Tá vendo aquelas minas ali? Muito, muito, muito cuidado, hein? Muito, muito, muito cuidado Tão banjão, banjão, banjão O maior site de funk do Brasil